Olá meus súditos, eu sou o MaxGui e está de volta o seu rei. Hoje nós vamos reagir a um rap de um canal que eu acho que é a primeira vez que eu trago ele aqui. O canal Daiki. E dessa vez mais um rap em homenagem ao nosso protagonista Sung do anime Solon Laughing. Em 2023 ele vai ganhar anime, uma coisa que o Sung já estava querendo ó, há tempos. Então vamos começar logo com o vídeo porque vocês sabem que o seu rei não gosta de enrolação, né? Que leio. Avisa, essa música contém spoilers de Solon Laughing. Ah, beleza, eu já li inteiro. Tá interessante até agora. Hum, sim. Até agora até... tá bom, hein? Hum, sim. Hum, sim. Hum. Hum, sim. Hum. Hum. É sério que você fez esse trocadilho? Gostei. Igris. Igris. Dois mais fortes colocados. Oank S ou Gudai. Eu convoco os meus soldados. Vocês serão derrotadas. Foi moi. Você será meu general. Oanse esteja ciente. Que sua vingança,デias você não terão. Thomas andrei como ousa se meter. Meu dedo do meio do lado. Eu adorei. Muito bom! Da hora, tá da hora até, cara Eu gostei desse refrão É chiclete É simples, mas é bom É menino é brabo Metido Moleque debochado É, você deu uma bela Resumindo na história dele, hein Regão-se Os mortos então é melhor Ter, temer Eu sou o monaco das sombras Acabou Cara, nada mal Ficou bem da hora esse seu rap, Dyke Faz pouco tempo que eu conheci esse canal através de um amigo Ele ainda é um canal bem pequeno, só tem uns mil e duzentos e poucos inscritos Quem tá querendo chamar o cara de canal pequeno? O cara que só tem trezentos e dezessete inscritos Mas é bem da hora, o moleque manda bem E eu achei muito maneiro que ele deu uma bela resumida na história do Sung E também falou das sombras principais dele O Igris e o Beros E ainda tinha algumas cenas engraçadas Tipo, ele mostrando o dedo no meio pra aquele maluco que eu esqueci o nome E também, né, mandando um tchau tchau pro Mornaca da destruição A Shiborgin te mandou um abraço, hein, otário Muito bom E ainda mencionou a taça da ressurreição, reencarnação, sei lá É, só faltou falar daquela mina que o Sung tem um lance, né Aí estaria perfeito Pessoal, antes da gente finalizar o vídeo Eu queria pedir uma coisa pra vocês Vão nos canais que eu reajo aqui E se inscrevam no canal deles E dizem que vocês vieram pelo MaxGui Porque, né, é bom pra eu ter uma boa relação com os outros canais do YouTube brasileiro Bom, meus súditos Esse aqui é o final de mais um vídeo Vocês já sabem, né Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente aí embaixo E compartilhe o vídeo com todo mundo Vocês já sabem de tudo isso, né Também ativem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos E me ajudem a chegar aos mil inscritos O seu rei vai ficando por aqui E tchau Falou E tchau E tchau E tchau E tchau